Eu ligo a chave, ela não acende o farol. Para ela acender o farol, eu tenho que funcionar o motor da moto. Isso é corrente alternada. Porém, galera, o que acontece? Não sei se vai dar para vocês verem, a lâmpada fica oscilando, entendeu, família? A lâmpada fica oscilando, não fica bonito. Agora, toma o depois. Eu vou ligar a chave, o farol da moto já vai acender automaticamente, tá? A hora que eu ligar a chave, vai acender o farol bem mais forte e com foco bem firme, tá, galera? Isso é corrente contínua, olha aí. Ah, está com o alerta ligado, rapaziada, mas não interfere. Olha como o farol da moto ficou forte, galera. Não tem nada a ver com corrente alternada, muito simples de ser feito, bem fácil, apenas dois fios, não precisa cortar e fica top. Salve, salve, galera! Maicon Aragão na área, começando o outro vídeozão. E sejam todos muito bem-vindos, família. No vídeo de hoje, vamos lançar aquele pós-chave top, top, top na Startinha. Como vocês sabem, o farol da Start está com lâmpada de LED, porém, está na corrente alternada, galera. E a lâmpada de LED na corrente alternada não fica bonito, fica piscando, fica fraca. Então, hoje, vamos fazer a Startinha virar corrente contínua, tá, rapaziada? Acompanha o vídeozão, vou estar fazendo no passo a passo. É bem simples de ser feito e o farol da sua moto vai ficar muito forte e vai ficar muito mais bonito. A hora que você ligar a chave, ele já vai acender e vai ficar daquele jeito. Chega fortalecendo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para você estar recebendo todos os vídeos novos. E, galera, lá no Instagram já tem muito conteúdo. O primeiro link da descrição está na tela, só encosta as fotinhas mais chave. O story mais da hora é lá no Instagram. Bora fazer o trampo, tamo junto, partiu! Como que funciona esse lance de passar a Startinha de corrente alternada para corrente contínua, tá? Eu vou funcionar a moto aqui para vocês verem como é que ela está no momento. Galera, como vocês podem ver, eu ligo a chave, ela não acende o farol. Para ela acender o farol, eu tenho que funcionar o motor da moto. Isso é corrente alternada. Porém, galera, o que acontece? Não sei se vai dar para vocês verem. A lâmpada fica oscilando, entendeu, família? A lâmpada fica oscilando, não fica bonito. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer ela virar corrente contínua. Galera, o que é a corrente contínua? A hora que a gente ligar a chave, ela já vai acender o farol com aquele foco bem forte. Isso vai ficar muito bonito e vai deixar a moto, o farol da sua moto, bem mais forte, tá? Primeiro detalhe aqui, rapaziada. O que a gente vai ter que fazer? Vão ser dois passos bem simples, tá, galera? A gente vai usar apenas dois fios aqui de dentro do farol da Start. Porém, a gente vai ter que desmontar essa capa aqui e retirar a parte do farol aqui para a gente estar tendo acesso à parte da lâmpada e o chicote. Mas acompanha aí que é bem simples de ser feito. Vou fazer naquele passo a passo que você está ligado. Como eu falei para vocês, a gente vai ter que retirar essa parte frontal aqui, tá, família? Galera, eu vou retirar aqui, ó, só para liberar espaço mesmo, tá? Mas se vocês não quiserem, não precisa retirar, tá? Qual que é o primeiro passo aqui que a gente tem que fazer, família? Vamos abrir esse conector aqui, ó. Vamos desconectar aqui, galera. Está desconectado. Agora a gente vai ter que retirar essa fita isolante aqui para a gente ter acesso ao fio amarelo, tá, galera? É o fio amarelo que a gente vai usar aqui. Depois vocês isolem tudo certinho, tá, rapaziada? Para não ter perigo. Tomem cuidado, família. Tomem cuidado. Ó, retirei a fita isolante. E o fio amarelo, galera, ele vai bem no meio. Ele é bem esse aqui, ó. Bem o coisinha do meio aqui, galera. Ó. Vamos ver se eu acho uma posição para mostrar para vocês. Está aqui, ó. Fio amarelo, galera, está bem no meio do chicote. O que a gente vai ter que fazer? Aqui dentro tem uma travinha. Então a gente vai pegar a travinha e vai destravar ela com alguma ferramentinha de ponta, assim, ó. Peguei uma chavinha um pouquinho mais forte e, mais uma vez, vamos destravar aqui, ó. Saiu! Depois de muito custo, galera. Saiu. Olha a travinha que eu falei para vocês aqui, ó. A travinha é essa aqui, galera. Ela fica aqui dentro, ó. E ela faz travar, entendeu? Ó, não sei se vai dar para vocês verem. Vou ver se eu consigo aproximar a imagem para vocês verem. Mas, então, vamos tirar o fio amarelo daqui, rapaziada. Só desamassar a travinha. E vamos pegar esse fio amarelo aqui. Aqui a gente já pode conectar novamente, família, ó. Deixa eu só endireitar aqui. Está tudo certinho. Tá. Ó, galera. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o fiozinho amarelo e vamos colocar aqui junto com o preto, rapaziada, ó. Vou colocar junto com o preto aqui, ó. Tá aí, família. E vou fazer apenas um teste com vocês, tá? Para ver se vai dar certo. O cabinho aqui do farol é bem curto, família. Mas vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Ó, ligou a chave. Tá aí, rapaziada. Ligou a chave. Funcionou o pós-chave. Ó. Agora está funcionando na chave, rapaziada. Olha esse farol, parça. Você está doido. Muito simples de ser feito, galera. Muito fácil. Agora vou isolar e vamos montar tudo certinho para não dar problema. A gente retirou o fio amarelo desse chicote principal e colocou o fio amarelo junto com o fio preto que está do ladinho aqui, rapaziada. Não tem erro, tá? Agora eu vou isolar para não ter problema, né, família? Vocês sabem que parte elétrica, assim, acaba sendo perigoso, né? Mas como vocês viram aí, rapaziada, não tem erro. Em menos de cinco minutos vocês conseguem fazer esse trampo e deixar a sua motinha muito mais top. Vocês estão doidos. 160, galera. Colocou ledzinho, tem que fazer isso, tá? Eu demorei demais para fazer isso aqui. Tinha muitos inscritos pedindo para mim fazer. Então está aí. Agora vamos passar mais um golinho aqui. Não, nem precisa, rapaziada. Vamos encaixar no lugar. Esse outro aqui também. Vamos encaixar no lugar aqui. E já era, rapaziada. Fica travadinho. Fica perfeito, rapaziada. Agora é só montar o farol novamente e ligar aqui a seta e marcha. Trampo finalizado, como vocês viram, muito simples. Muito fácil de ser feito e vai viver demais a sua Start, a sua Titan ou a sua Fan 160 no pós-chave, na corrente contínua, tá, galera? Então aqui a gente modificou o sistema para vir energia diretamente da bateria. Por isso que fica aceso. E olha como fica forte. Olha isso. Olha a diferença, galera. Pega o antes e o depois. Vou funcionar a moto aqui para vocês verem. Agora não interfere. Ó, a moto está funcionando e o farol da moto está forte, entendeu? Ele não está mais trabalhando assim, ó. Então, esse é o trampo, galera. Muito top, muito chave. Vale a pena você fazer. Vai ficar chave demais. E fica forte o farol, galera. Ó, luz alta, luz baixa. Mano, olha o antes aí, ó. Vou deixar aqui o antes e o depois para vocês verem a diferença, tá? E agora é o mais top, né, rapaziada? Ó, você pode desligar que o farol continua aceso, entendeu? Não interfere, ó. Você vem aqui, ó. Chave desligada. Desligou o farol. Chave ligada. Ligou o farol, tá, galera? O único detalhe aqui, rapaziada, que eu vou falar para vocês assim, ó. Evitem deixar a moto de vocês com a chave ligada, tá? Porque pode descarregar a bateria da moto de vocês. Eu acredito que não vá descarregar. Porém, pode acontecer. Um outro detalhe que eu tenho que passar para vocês é que a partir do momento que vocês fizerem isso, ó. A hora que vocês derem luz alta, não vai aparecer a luz em azul no painel, galera, ó. Ó, luz alta no painel. Não acende, tá? Infelizmente, a linha 160, Start, Fan e Titan dá esse erro no painel. Se você colocar o pós-chave, não vai acender a luz azul aqui no painel. Porém, não interfere em nada. A moto fica bonita demais. Mas o farol fica muito forte. Puxei a moto aqui um pouquinho para frente, só para mim estar fazendo a demonstração para vocês de como ficou forte, tá? Olha isso. Olha isso aí, rapaziada. Não tem comparação com o antes. Ficou muito forte. Ficou muito top. Está no farol baixo. A hora que você dá o farol alto, ó. Fica mais brabo ainda, tá, galera? Quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Se vocês curtiram. Trampo muito fácil, muito simples de ser feito. E eu quero pedir a opinião de vocês para mais um detalhe, rapaziada. Estou querendo lançar lâmpada de LED na traseira dessa moto aqui. Porém, o que acontece? Galera, lâmpada de LED nessa moto aqui, ó. Tem que ser no pós-chave, senão não funciona, tá? Ela só funciona na hora que a gente freia. Ó. Porque não está no pós-chave. Se estivesse no pós-chave, ela já ficaria acesa. E a partir do momento que a gente funciona a moto, ela funciona, porém, na corrente alternada. Está vendo, família? Ela fica meio que trabalhando assim, ó. Conforme a lenta da moto, entendeu? Então, isso aqui está na corrente alternada. Pega esse depois, galera. Como vocês viram o antes, agora toma o depois. Muito fácil, muito simples de ser feito. Apenas dois fiozinhos. Não vai interferir em nada. E vai ficar. Sua moto vai ficar com esse farol. Coisa mais linda do mundo. Chama, papai. Rapaziada, então é isso. Esse foi o videozão. Olha isso aí, galera. Olha que farol forte que ficou a startinha, mano. Pode fazer na sua moto. Fica top. Fica show. Não dá problema, tá, galera? O único problema que pode acontecer é de descarregar a bateria. Porém, dá para mandar carregar. Mas eu acredito que não vá descarregar. Porque tem um amigo meu que fez na start dele. E faz muito tempo, não deu problema, tá? Mas se der qualquer probleminha, eu trago aqui no canal para vocês verem. E outra coisa. O único detalhezinho também é que ela vai parar de acender a luzinha de farol alto no painel. Mas isso não interfere em nada. O importante é estar funcionando e estar daquele jeitão. Rapaziada do céu. A startinha está ficando um nojo. Aquele salve para geral. Família, fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo video. Falou e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.